Olá, alunos, 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 alunos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui quem vos fala é o professor Gilles. E hoje nós vamos para a nossa última videoaula do DVD Styler. Essa última videoaula é para tirar dúvidas, que ficou pendente na penúltima e na última aula. Nós temos aqui, como eu falei para vocês, vamos apagar esses menus aqui. Eu vou excluir, dar sim, eu vou dar excluir e vou dar sim aqui. Então nós temos um menu e dois títulos. Presta atenção no que eu vou fazer aqui. Eu vou vir aqui copiar. Botão direito do mouse, copiar. Vou vir aqui no espaço em branco, botão direito do mouse, colar. Ele colou outro menu. Vou vir de novo aqui, copiar, e vou vir de novo aqui, colar. Ou seja, agora eu tenho três menus, ou seja, três backgrounds e dois títulos. Então o menu 1 selecionado, que está em azul aqui, ele aparece isso aqui. Vamos supor que essa mãozinha tem que ir para o menu 2, para eu selecionar capítulos, que normalmente se usa setinha ou esses ícones gráficos. Eu venho aqui na mão e vou mudar para menu 2. Ok. Quando eu clicar na minha mãozinha, ele vai abrir o menu 2. Eu venho aqui e seleciono o menu 2. O menu 2 é igual a idêntico 1, só que eu vou apagar isso aqui. E vou apagar isso aqui. Eu vou arrastar esse vídeo para cá e esse play-out. Então o menu 2 só tem o play-out. Quando eu for clicar aqui, olha aqui, nessa mãozinha de voltar, eu vou arrastar para cá. Essa mãozinha de voltar vai voltar para o menu 1. Vou clicar nela. A ação é saltar para o menu 1. Ok. Agora sim, eu tenho uma movimentação perfeita. Então eu estou no menu 2. Vou clicar na mãozinha. Perdão aqui. E vou para o menu 1. Então o menu 1 é esse aqui. Olha bem. O menu 1 é esse aqui. São dois quadradinhos que tem aqui, dois vídeos. O menu 2 é esse aqui. Certo? Essa mãozinha, aqui do meu menu 2, significa que eu vou para o meu título 1. Ou seja, para o meu vídeo 1. E essa mãozinha aqui, significa que eu vou voltar para o meu menu 1. Ou seja, eu vou voltar para este menu. Então quando eu clicar aqui, eu vou para o meu menu 2. Cliquei aqui, eu vou para o meu menu 2. Apareceu o menu 2. Se eu clicar com a minha mão, eu vou para o título 1. Eu vou para este vídeo. Agora, se eu clicar com essa mãozinha aqui, eu vou para o menu 1. Apenas, lembrando que eu tenho que clicar nela e colocar a minha ação aqui. Lembrando que aqui ele vai para o menu 2, porque eu estou no menu 1. O menu principal é esse. Então eu quero aqui no submenu. Eu clico aqui e venho para o meu menu 2. O meu menu 2, eu tenho duas opções. Ou eu volto, clico aqui duas vezes e volto para o menu 1, que é para cá. Ou eu clico aqui e vou para o menu 2 e posso ir pular aqui diretamente no título 1. Assistir o meu filme 1. Então eu clico aqui, título 1. Dando ok, ele está completamente pronto. Essa é a função principal de menus e submenus. Lembrando que você tem sempre que selecionar. Se fosse, por exemplo, essa setinha. Vou apagar a mãozinha. A setinha agora, veja bem. Eu estou aqui com uma setinha lá. Vou clicar duas vezes sobre ela. Vou aumentar agora uma coisa. Preste atenção. Está vendo que a seta está pequenininha. Eu vou aumentar agora a minha largura e a minha altura desta seta. Agora sim. Você pode modificar aqui à vontade. Eu personalizei. Ok. Aumentou a seta. É assim que você trabalha com o aumento de ícones e de texto. Clicou aqui. Vamos clicar aqui. Largura, altura. Aumentei o meu texto. Mas junto com o aumento do meu texto, ele vem com esse aumento aqui, que é a área de delimitação do botão. Como é que eu conserto isso? Mantendo a proporção. Ok. Olha lá. Ele manteve a proporção do tamanho do botão. E só lembrando uma coisa, tá gente? Se você tiver dois botões e esse botão encostar aqui, ele está encostando. Você pode notar que ele termina aqui e o botão já está entrando aqui. Ele vai dar problema, tá? Quando você estiver renderizando o seu menu, ele vai dar problema. Lembre-se de botar um espaço mínimo entre os botões. Ele não pode encostar, tá? Não se esqueça disso. Eu vou botar aqui o extra. Vou diminuir. Ok. E vou deixar ele no seu tamanho normal. Mudei a setinha, não mudei a setinha? Ótimo, né? Vem pra cá. Ó. Setinha. Ele vai pra onde? Quero que ele vá para o título 2. Tá vendo esse segundo filme? Título 2. Ok. Cliquei aqui em título 2. Tá lá. Então, eu estou no meu menu principal. Agora, o meu menu principal, ele vai para o título 2. Ele vai pular pra cá. Pra esse vídeo. Só que eu não quero isso. Eu quero que ele vá para o menu 2. Menu 2. Clica aqui. Menu 2. Agora sim. Eu estou no meu menu principal. Vou para o menu 2. Quando eu clicar com a setinha aqui, ele vai para o meu menu 2. O meu menu 2 é... Clico com a mãozinha, ele volta pro meu menu 1, que é esse aqui. A setinha vem. Vem pro menu 2. Já voltei, né? Play-out somente um texto. E isso aqui. Eu vou colocar e vou escolher. Ou eu vou para o título 1. Ou eu vou para o título 2. Ou até mesmo eu vou para o menu 3. Vou clicar aqui. Menu 3. Ok. O menu 3, eu vou apagar. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. E deixar isso aqui. Não vai ter mais essa mãozinha aqui. E só vai ter a mãozinha de volta. Que eu vou clicar e arrastar. Como eu estou no menu 3, eu quero voltar pro meu menu 2. Volto pro menu 2. Completo agora. Menu 1. Setinha. Vai pro menu 2. Aqui menu 2. Setinha. Ele vai pra onde? Para o menu 3. Pra esse aqui. Já mudou. Venho pra cá. Vou pra onde? Vou pro meu menu 2. Aí vou pro meu menu 2. E aqui eu vou pro meu menu 1. Ou vou pro meu menu 3. Bom, queridos. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Desse fantástico software chamado DVD Styler. Eu não mostrei tudo. Eu mostrei o principal. E em breve nós vamos mostrar todos os segredos do DVD Styler. E de outros softwares livres. Nós iremos trabalhar pra fazer o melhor pra vocês. Lembre-se, pirataria é crime. Use software livre. O Linux não é difícil. O Linux não é pra gênio. O Linux não é pra pessoas que tem o QI elevado. 90% do que o Windows faz, o Linux faz. E conforme aumentar a quantidade de pessoas na nossa comunidade Linux, vocês têm grandes videoaulas do professor Rafael, pela TV Guarapa, justamente pra dar ênfase ao software livre. Porque se nós temos software desse tipo livre, por que não ensinar como mexer nele? Vamos fazer uma comunidade crescer a cada dia e se tornar o software livre como padrão em nosso país. Lembrando que o software livre, ele está em grandes instituições bancárias, em grandes empresas de nosso país, em grandes servidores. Lembre-se, dê um apoio, aprenda Linux, mexa com Linux, e você não vai ter problema com vírus, você não vai ter problema com MyWare, AdWare, você não vai ter problema com Trojan, com Keylogger, com Antispyware, Antipyware, vírus, antivírus, profissionais pagos caríssimos e enormes consumindo a sua memória. Fique com o software livre, por que você vai ter os mesmos resultados. Eu agradeço muito a estar com vocês aqui, e eu faço votos que vocês consigam realizar grandes produções em menu. Em breve, eu estarei elaborando também mais aulas de software livre, e mais aulas também de DVD Stalia. Muito obrigado, fique com Deus, e até a próxima.